Agora foi a Harley Quinn, na do ita eu coloquei pimenta, na do ita eu coloquei pimenta E na da Harley Quinn você colocou o que? Salve galera do Vinny Buggy, vamos lá pra mais um vídeo muito legal hoje pra vocês hein A Lua tá aqui Oi gente É isso aí, vocês devem estar se perguntando o que é isso Eu também tô me perguntando o que é isso Eu também não disse, nem pra Lua direito que é com esse aí Eu vou mostrar pra vocês, isso é uma caixa gigante né Isso aqui é um negócio que eu peguei dos brinquedos da Belinha E aqui, isso aqui é pra gente cobrir essa caixa E a gente vai transformar essa caixa em uma máquina de vendas de comidas Aquela que aperta e sai a comida? Isso, você vem e aperta, não só aperta, você coloca o dinheiro, você coloca o dinheiro, aperta E aí a comida vai sair aqui por baixo Gostei e... Só que tem uma coisa Nós vamos fazer essa máquina para os vilões Não Vinny, vai dar comida pros vilões não Sim, calma Vou explicar aí pra vocês como é que vai ser isso Então eu vou explicar aqui pra você e pra todo mundo que tá assistindo né Essa caixa aqui vai ser o seguinte A gente vai transformar em uma máquina de venda de comidas E eu vou ficar dentro dela E aí quando o vilão vier, apertar a comida que ele quer Eu vou colocar a comida lá pra ele pegar Só que essa comida vai tá com alguma trollagem Nós vamos fazer a trollagem com os vilões É isso aí, Lua, tá com medo já né Eu acho que não é uma boa ideia, eles vão ficar bem irritados quando eles descobriram Galera, vamos lá, vamos tentar Vamos primeiro fazer a caixa, vamos ver como é que fica Essa caixa e essa máquina de venda de comidas, tá certo? Vamos ver como é que ela vai ficar E aí a gente vê o que é que acontece, tá certo? Tá bom Vinny Vamos lá, acompanha aí galera Então vamos lá, se inscreve no canal, deixa muito like E acompanha aí pra ver que vai ficar bem legal isso aqui, hein Vamos lá Eu vou fazer a marcação que vai ser disso aqui Isso aqui vai ser, vou colocar aqui dentro assim ó E aí a comida vai por ele, entendeu? Entendi, mas não sei como você vai fazer isso Tá bom Vocês acham que vai dar certo essa máquina do Vinny? Coloca aí nos comentários Eu tô achando que vai dar ruim, não tô achando que vai dar bom não Ó Lua, você tem que torcer, tem que pensar que vai dar bom É uma coisa muito criativa assim Eu não sei se isso vai dar certo Tá bom, vai Tá certo pessoal, primeiro a gente vai encapar a caixa Vamos lá E aí Tá comendo dureza Uma hora depois Aí pessoal Uau Foi muito legal, melhor do que eu esperava Esse é só o começo Você vai fazer o que mais? É por onde sai a comida, você coloca lá dentro Faz um teste, um teste, eu quero um teste Colocar aquela tira Tá Vamos ver, o Vinny vai colocar Tá, quero ver Tua preferida Coloca logo, eu quero ver Eu não gosto disso não, Vinny Não teve graça, hein É trollagem com os vilões, não é comigo Mas achei bem interessante Vocês viram aí que Vamos achar, como é que sai? Ficou muito legal, gente Aperta com o seu botão pedindo comida Tá Eu vendi que tem um botão Gente, os vilões vão cair nessa Eu tenho certeza, Vinny Tá, agora vamos colocar aqui As comidas que vai ter E vamos colocar Máquina dos vilões, né Alguma coisa assim O buraquinho pra poder botar a moeda, né O dinheiro Você vai pegar dinheiro deles ainda, Vinny Gente, o Vinny tá muito malandro Tá bom, vamos lá Uau! E aí, pessoal Comenta aí se vocês gostaram Tá aqui nossa marca de venda de comidas Vamos lá Deixa eu ver Se você quiser Uma minhoquinha É uma fina de minhoca Aperta aqui Bota um realzinho E vai cair ali O que você quer Isso aí Eu acho que os vilões vão gostar Também acho Se eu fosse um vilão Eu escolheria Doritos eu não gosto Nutella eu não gosto M&M's eu não gosto Só faltou uma coisa Só faltou uma coisa Vou colocar aqui o nome Máquina dos vilões Sim, falta isso É importante Pra poderes virem Eles saberem que é de vilões Eu escolheria o Finny De beijinho Ou a Pringles Tá Então deixa eu mostrar aqui Pessoal como é que ela vai funcionar De verdade Tá bom, vai lá Mas como é que ela vai funcionar Como é que a comida vai sair É Eu vou mostrar pra vocês Eu vou entrar aqui dentro Vai entrar aí, Vinny? Com todas as comidas Isso aí Eu vou entrar aqui dentro Com todas as comidas E aí eu vou colocar as comidas Com pimenta E com outras coisas Que eles não vão gostar Com sal Que foda-se A gente pode botar sal A gente vai trolar todas as comidas E eles vêem a reação deles Tá certo? É isso, vamos lá Tá pronta a máquina Olha aqui, ó Coloquei Máquina dos vilões Pra eles saberem Que a máquina deles Pra atrair eles, né? Acho que vai dar certo Galera, deve ter três horas da manhã As comidas, né? As comidas estão aqui Vinny, batatinha Batatório Beijos É o meu preferido Eu adoro esse chocolate É muito gostoso Batatulês Minhoquinhas E eu vou pegar as outras Tem que pegar aí no Kinder Ova Açaí Eu vou colocar tudo ali dentro Mostra Vem cá, vem cá, vem cá, vem Eu vou fazer o teste, né? Qual é o teste? Vai, Lu Escolhe Batatou Pringles Vai, Lu Tá Olha só, gente Ah, sou um vilão Sou um vilão Cheguei aqui Nossa, quantas opções Eu quero Uma Pringles Uau! Gente, foi muito rápido Posso levar pra mim Essa Pringles? Sim 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 Posso levar Não Achei que você tava deixando eu levar Ah, que tal Deixa eu ver Pede outra coisa aí Pede outra coisa aí Pede outra coisa aí Tá Eu agora quero um Twix Arrasou Agora eu quero um Fini de beijinho Gente, isso é muito bom Quem queria ter uma máquina dessa em casa Coloca aí nos comentários É Só que Beija cá, vem cá Quem queria ter uma dessa Que não Tivesse pimenta Esse é um pozinho Esse é pior que pimenta, galera Sério? Pimenta do reino, eu acho Esse aqui é sal Que eu vou colocar nas comidas doces Então Não vai emprestar Eles vão comer as coisas E vão estar bem ruim E vai ser a trollagem Que eu vou fazer com eles Pelas maldades Que eles fazem com a gente É verdade Então, galera Eu vou colocar essa câmera secreta aqui, ó Pra ficar filmando tudo Muito bom E aí a gente vai pegar Tudo que acontecer Quando é 3 horas da manhã Eu vou entrar dentro da máquina E vou ficar fazendo isso Tá certo? Tá bom E no final a gente pega Na câmera Não, Luana O que eu vou fazer? Você vai me ajudar no final E escapar Vai que acontecer alguma coisa Ah, tá bom Então eu vou ficar ali no dentro Tá Gente Tô aqui esperando o Vini A maior ideia de Jericho dele Fazer isso Porque eu tô com medo, né De algum vilão perceber Que ele tá atrás da caixa E pegar ele Enfim Capturar ele E vai sobrar pra mim Eu vou resgatar ele, né, gente Eu não quero que nada aconteça com ele Enfim Só me resta aguardar E esperar um pouquinho Pra ver se ele vai voltar logo Ou eu vou ter que ir lá Ver o que aconteceu Uma hora depois Ai, gente Eu não tenho que ir lá Não tem jeito Olha, olha que eu trouxe A câmera secreta Que a gente colocou pra aventura Eu achei que eu ia ter que ir lá Três de você Não, e eu quis voltar logo Eu só peguei três vilões Mas se eu tivesse que ir lá Eu tinha pego mais vilões Tá Tá tudo aqui registrado Então vamos olhar agora Vamos olhar tudo Eu vou colocar aqui pra gente ver, tá Tá, olha aqui Ih, olha aqui a coisa Foi o primeiro vilão que eu peguei Ele tá indo, hein É, sim Ele caiu? Tenho certeza que ele caiu Caiu, tenho certeza que ele caiu Ele escolheu o que? O que que é isso? Batata Rufus Uma das melhores, né A câmera é um pouco pequena, gente Eu não enxergo muito bem É, tu tem que olhar direitinho Olha, ele pegou a batata pra comer Nossa, foi muito grande Eu só vi ele fazendo uns pontinhos E eu não sei Porque não deu pra eu ver, né Mas vamos lá Ele vai comer a batatinha, galera Vamos ver Ele tá bem animado pra comer essa batata Ah, gente, coitado Fiquei com pena do It Faz tempo que ele não trollou a gente Ele sempre trollou a gente Sempre Faz um tempo Tá, o que que vocês acham Que eu coloquei na... Agora foi a Alecrim Na do It eu coloquei pimenta Na do It eu coloquei pimenta E na da Alecrim Você colocou o quê? Olha, ele escolheu minhoquinhas Pela reação dela Eu quero ver se vocês sabem Ela não sabe, ela tá indecisa Ela pediu minhoquinhas, né Minhoquinhas finas de minhocas Sério? Porque ali ela tá bem indecisa Ela ia escolher minhoquinhas Mas agora ela tá pensando em trocar Ó, batata da Rufus Não, foi fina de minhocas Eu lembro Eu lembro, olha aí Mas é porque ela ficou indecisa Mas no final ela escolheu essa mesmo É, tá Ela pegou essa batata... Ops Essa minhoca E galera da minhoca Eu coloquei sal, né Porque a minhoca é docinha Ela comeu tudo Aí ele jogou tudo na boca dela Ela saiu com muita raiva, Vini Sim E depois veio o Haku Olha aí, o Haku Passa aqui Ó, o Haku Tá Ele Eu nem lembro o que ele pediu Deixa eu lembrar Vamos olhar aqui o que o Haku pediu O Haku pediu Pringles Não Ele botou a Rufus Ah, ele que foi o Pringles Ele pediu batatinha Pringles Sério? Sério E no dele eu coloquei Você conseguiu ver mesmo, Vini? Vini, vini No dele eu coloquei Alho ardido É um pozinho de alho ardido Que eu tenho aqui, galera Olha só a reação dele Quando ele vai comer Deixa eu ver, deixa eu ver Vai, eu quero ver se foi engraçado Ele comeu um monte de uma vez Ele parece que estava com muita fome Ah Haku, olha agora Ele faz muita maldade Ele sai correndo Deu todo o barrigo dele na hora Vini, qual você achou mais engraçado? Ah, galera Vamos ver aqui Vamos falar com vocês aqui Pessoal, Lua A trollagem que eu achei mais legal Foi com o Haku Porque o Haku, pra mim Ele é o vilão pior até agora comigo Assim dos três Sério? Ele tá fazendo coisas muito ruins E muita coisa É, realmente Ele não anda fazendo muita coisa ruim, não Eu não soubida A Penner Mandeira que tá aprontando geral por aqui Isso E ela nem apareceu pra pegar É, verdade A Harley Quinn também A Harley Quinn Eu achei que ela ficou um pouco brava Ela ficou Parecendo uma barata tonta Eu não quis arriscar ficar mais lá Porque eles poderiam falar pra outros vilões E se espalhando E espalhando E aí, não sei Eles poderiam querer pegar a máquina Levar ela embora Não sei Eu fiquei com medo de continuar lá Então eu voltei, pessoal Mas A gente não esperta também sabe A hora de se retirar Comenta aí se vocês querem Que eu faço com outros vilões E com outros Usa essa máquina pra fazer outras coisas, né? Comenta aí, galera O que vocês querem Ou faça outras máquinas Parecidas com essas de outras coisas Gostei da ideia De bebidas De bebidas Seria legal Ele chega Feita aquelas de McDonald's De Burger King Você chega A colocar a bebida Aí quando eles colocam Tá batizada a bebida Trollada Eu quero Eu quero fazer isso E a luta malvada Hoje, pessoal Já me influenciando Eles são muito malvados Eles sempre fazem coisas ruins com a gente Com certeza Ainda bem que hoje deu tudo certo Então é isso aí, galera Se inscreve no canal do Viniburgo Lá do canal da Belinha Obrigado por acompanhar Comentem se vocês gostaram Dessa trollagem, tá certo? Beijão Amo muito vocês Valeu Fui Tchau Tchau